Você provavelmente já deve ter visto essa versão do Sonic, onde ele esfrega as mãos, lambe os lábios e tenta te seduzir de forma estranha, mas o que talvez você não saiba é que ele tem uma creepypasta por trás. Esse personagem, chamado nos memes de Freak Sonic, Sonic Estranho, é uma recriação recente que vem ganhando popularidade na internet em 2024. O conceito desse formato de meme começou em 2021 com o tiktoker King Williams, que fez um vídeo onde lambia os lábios e colocava os braços atrás da cabeça em uma pose sedutora. Em 2023, esse vídeo original foi recriado em uma animação com a Chica, personagem de Five Nights at Freddy's, que ficou conhecida como Chica Reese. Inspirado nesse histórico de memes de Reese, gíria para charme ou sedução, surgiu agora em 2024, esse Freak Sonic, uma nova reinterpretação cômica e assombrada desse estilo de meme. Em 19 de agosto de 2024, o usuário Mr. YZ10 publicou uma animação de Sonic 2017 X, onde ele passa a mão na cabeça, lambe os lábios e sorri de forma exagerada, criando um efeito que é ao mesmo tempo assustador e engraçado. Esse Sonic 2017 X é uma versão do clássico Sonic.ex, a mais popular clubepasta de 2011 do Sonic, onde o personagem se torna uma figura sobrenatural e maléfica. O Sonic 2017 X é descrito em Wix como uma entidade feita de matéria escura, com a intenção de escravizar a humanidade e capturar todas as almas. Um ponto marcante do meme é a trilha sonora. Originalmente esses vídeos de Reese Sedutor utilizavam a música lenta e reverberada O.E. de Jeremy. Mas agora esse Freak Sonic utiliza a música Demon Floor de Al Smith, adicionando um clima mais sombrio ao vídeo. Esse meme do Freak Sonic combina humor e terror, ele seduz e assusta ao mesmo tempo, trazendo um tom engraçado, mas meio sombrio, graças a sua creepypasta, que se associada ao meme, parece que ele está tentando seduzir o público para assim capturar sua alma. Esse vídeo viral do Sonic 2017 X mistura um meme do Reese com a estética do terror, oferecendo uma nova visão desse sucesso e mostrando como o humor e o medo resultou numa versão assustadora desse formato de meme, o Freak Sonic. Música Música Música